Max Verstappen vence com apenas 2 segundos de vantagem para Lando Norris em corrida animada na Espanha. Vamos falar sobre isso agora. A Summer Sale da Instant Game está acabando hoje. Entra lá urgentemente para adquirir jogos com até 85% de desconto. Inclusive tem a nova DLC do Elden Ring lá, então não perca essa oportunidade. Entre na Instant Game, o link está aí na descrição. Tem também a nossa parceira Paddock BR com as melhores camisetas, moletons, 100% algodão da Fórmula 1. No Insta eu postei lá recebendo produtos excepcionais deles, então entre e use o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tivemos uma corrida bem legal na Espanha. Geralmente a Espanha apresenta umas corridinhas que podem ser muito 880, né? E nós tivemos uma corrida bem animada com bastante disputa, inclusive disputa pela vitória, que eu sempre acho que é o mais importante. Não adianta nada você ter centenas de ultrapassagens no meio do pelotão se pela vitória lá na frente você não tem uma briga legal. E nesse grande prêmio nós tivemos. Esse aqui é o meu vídeo de primeiras impressões. Nós traremos dados mais concretos no segundo vídeo de hoje. Hoje então fica atento aqui no canal, que é aquele vídeo que nós vamos trazer alguns dados bem legais para poder estar tirando algumas conclusões. Então, o que eu vou falar aqui primeiro nesse vídeo de impressões iniciais? Corridinha bem vagabunda de Williams e Vicarb, né? Avisa Cash App. Uma corridinha bem mequetrefe delas. Equipes que ontem no quali já estavam muito mal. E hoje mostraram que realmente o ritmo não foi legal. É claro que com as atualizações que estão chegando, pode ser que essas equipes ainda não tenham necessariamente aprendido a lidar com essas atualizações. Acontece, às vezes na próxima corrida eles podem vir melhores aí e tudo mais. Só que hoje, analisando o grande prêmio da Espanha, não estou aqui para analisar a temporada, mas sim o grande prêmio da Espanha, eles foram muito mal. Uma corrida, tanto é que se você olhar a tabela final, a Williams ficou ali em vigésimo e décimo oitavo, o Tsunoda ficou em décimo nono e o Ricardo em décimo quinto. Ainda conseguiu se desvencilhar um pouquinho ali deles. Então, grande decepção para essas equipes, pelo menos para mim, nessa prova da Espanha. Outra equipe que decepcionou demais com um ritmo horroroso, de macio, de médio e de duro, foi a Aston Martin. A Aston Martin correu nada. Absolutamente nada. Uma equipe que anda para trás. Eu não sei nem como o Alonso ainda conseguiu terminar em décimo segundo. Uma corrida muito ruim. A equipe que nós já fizemos essa crítica recentemente aqui no canal, que eles vivem andando para trás na equipe caranguejo, vive tendo problemas com as suas atualizações, que se ganham décimo as outras ganham três, quatro, então eles sempre ficam para trás. E na corrida da Espanha, mais uma vez, ficaram ali sendo ultrapassados. Quando eles apareciam era para ser ultrapassado uma vez ou outra, disputava ali para tentar passar alguém. Já quem pode sair com um saldo positivo dessa prova é a Alpine, que conseguiu os dois pilotos nos pontos, né? O Gasly em nono e o Ocon em décimo. Uma equipe que apareceu também raramente na transmissão. Pouquíssimas batalhas que eles tiveram presentes, e eu estou falando de transmissão por si só. Mas ainda assim, conseguiram marcar pontos para uma equipe que está com todo esse bastidor conturbado. Terminar nos pontos, coisa que eles não conseguiam no início da temporada, acaba sendo também algo positivo. Então, parabéns a Alpine por estar se consolidando como a quarta, quinta força. Na verdade, quinta força, né? Quarta força está muito longe. Quinta força, eles estão passando o Aston Martin, que era um posto que Aston Martin tinha até algum tempo. E aí nós começamos a falar então daquelas quatro equipes que estão dominando a categoria, né? Nós temos que falar de Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari. E eu quero começar com a disputa Mercedes e Ferrari. Por quê? A Mercedes claramente vem em evolução, então aquele upgrade que chegou em Mônaco e foi bem no Canadá se mostrou mais uma vez interessante agora em Barcelona. Uma pista que nós falamos aqui, ela é muito boa de benchmark. A Mercedes teve um ritmo puro de corrida, e com certeza eu vou trazer isso para vocês no segundo vídeo, melhor que o da Ferrari. A Mercedes conseguiu ser mais constante com os variados tipos de pneu, e apresentou isso ao longo de toda a prova. No final, o Russell foi ameaçado pelo Leclerc muito, porque o Leclerc tinha um pneu macio de poucas voltas contra um duro já de muitas voltas, então naturalmente o Leclerc conseguiria tirar. E a estratégia do Russell foi um pouco estranha, né? Porque o extint dele de médios eu acho que foi um tanto quanto encurtado, ele poderia ter ficado mais tempo de médios. Mas tudo bem, acontece, isso é uma questão de estratégia. Mas a Mercedes, nas últimas duas provas, se mostrando superior à Ferrari, o que com certeza liga um alerta lá em Maranello. Nós tivemos algumas boas disputas, nós tivemos as Ferraris quase batendo, tivemos as Mercedes também tendo disputa direta, muito rádio, muita falação de rádio, o pessoal agora vai falar que a Mercedes está sabotando o Russell, algumas boas disputas, o Russell teve até uma batalha belíssima com o Lando Norris, a gente deve pontuar isso também. Mas o detalhe é, a Ferrari em ritmo puro em Barcelona não conseguiu andar tão bem. E isso chama atenção porque era a equipe que no início do ano mostrava que queria bater de frente com a Red Bull, o Sainz no início da temporada andando sempre junto do Pérez, e o Pérez ainda não estava andando tão atrás do Verstappen, né? Aí agora você tem uma Mercedes que era motivo de piada até pouco tempo, passando a Ferrari na performance pura e com certeza eles vão começar a ter um desenvolvimento mais agressivo, já que a única chance da Mercedes de conseguir alguma coisa para o ano que vem é ter um desenvolvimento agressivo ainda em 2024. Então ponto positivo para a Mercedes e ponto muito negativo para a Ferrari, que ainda teve o Sainz terminando em sexto, o Leclerc em quinto, e vai se consolidando em ritmo puro como terceira força da Fórmula 1 nessas últimas provas. Vamos ver aí como que vai ser em Áustria e também em Grã-Bretanha, que são pistas diferentes, com características diferentes, e que podem dar aí uma reviravolta no campeonato. Já na disputa McLaren e Red Bull, eu devo primeiro pontuar o Sérgio Pérez. Isso porque nós sabemos que o Pérez e o Piastra estariam largando um pouco mais atrás, o Pérez tinha uma punição para cumprir, e a verdade é que a corrida do Pérez foi também esdrúxula. Por que eu digo isso? Perseguição ao Pérez? Não, porque ele realmente mostrou isso. Uma corrida em que ele ficou o tempo inteiro ali, décimo, nono, oitavo, décimo primeiro, décimo segundo, foi a corrida inteira do Pérez isso. Com uma Red Bull que briga com o Verstappen lá na frente para vencer corridas, o Pérez tinha que, no mínimo, estar brigando ali com o Ferrari e o Mercedes, no mínimo, e ele não consegue fazer isso. Você vê que é ridículo. Se eu olhar aqui o Gap, por exemplo, o Piastra, que também largou um pouquinho mais atrás, conseguiu ficar a dois segundos do Carlos Sainz, por exemplo, no final da corrida, enquanto o Pérez estava a mais de 20 do Piastra. Olha que diferença brutal. Então o Sérgio Pérez fez exatamente o que eu falei para vocês ontem. A corrida, na verdade, a corrida foi exatamente o que eu falei para vocês ontem. O Pérez ficou atrás de todos os rivais. Eu falei isso na sexta também, que eu achava que no Qualy isso já ia acontecer. O Pérez ficou atrás de todos os rivais diretos, os dois carros da Ferrari, os dois da McLaren e os dois da Mercedes. E lá na frente, o Verstappen e o Norris, aconteceu o que eu falei para vocês ontem. Lembra que eu botei lá na parte do alerta que o Verstappen, nas primeiras voltas, ia voar e depois a McLaren ia ficar num período ali mais próximo da Red Bull em termos de performance? Pois é, foi o que aconteceu. Eu diria, inclusive, que o que ferrou a corrida do Norris foi perder a posição para o Russell na primeira curva. Que vamos dar os devidos créditos? Que largada belíssima do George Russell. Largada fenomenal do George Russell. De videogame. Foi muito bonito mesmo. Vamos dar os devidos créditos. Só que o Norris, ao se defender do Verstappen, perde essa posição para o Russell. E para o Verstappen também, né? E aí o Verstappen limpa o Russell logo de cara. O Norris não consegue isso. Você vê que a McLaren estava com uma dificuldade de reta ao ultrapassar o George Russell. Então o tempo perdido pelo Norris atrás do Russell ali e o pit stop de 3 pontos alguma coisa, que foi um segundo mais lento do que deveria ser, custou ao Norris uma disputa franca pela vitória. E mesmo assim chegou a 2 segundos. O Verstappen no final tinha que administrar porque senão ele ia ficar totalmente sem pneu. E a McLaren fez o certo. Eu estava falando com os membros isso durante a corrida. A McLaren fez o certo. A partir do momento em que ela perdeu tempo no primeiro instinto, ela tinha que esticar os instintes mesmo para tentar pegar o Verstappen. Então o que ela fez foi correto. Ficou a 2 segundos e aí entra aquele box no finalzinho, que também poderia ter sido melhor, e o tempo que ele perdeu na disputa com as Mercedes. Então existiu uma disputa franca em performance pura mais uma vez. Então eu devo dizer para vocês, vocês falavam, ah, quando chegar as corridas na Europa e tal. Não, gente. É fato, a McLaren chegou. McLaren e Red Bull hoje são carros muito equivalentes, principalmente se tratando de Verstappen e Norris. São carros muito equivalentes. Pode ser que numa corrida uma vá melhor, na outra corrida outra vá um pouquinho melhor, mas hoje são carros equivalentes, parecido com o que foi Mercedes e Red Bull em 2021. Então em termos de carros, são equivalentes. E o Norris fez o possível para recuperar o tempo perdido. 2 segundos, tivemos disputa, achei muito legal isso, que nós mais uma vez tivemos disputa pela vitória. Já disse para vocês inúmeras vezes. Eu não ligo para quem ganha, eu ligo se tem disputa. Tendo disputa, por mim o Verstappen pode vencer todas, o Norris todas, o Hamilton todas, que tá legal, eu quero ver disputa lá na frente. Então eu fico feliz de ver que a McLaren realmente chegou e estão disputando com o Verstappen. E a corrida do Verstappen, eu devo dizer, mais uma vez mostrando por que é tricampeão e caminha para o quarto campeonato. Um piloto que tá no auge da forma, extremamente rápido, é o piloto mais rápido do grid, uma inteligência e uma maturidade fora do comum. O Verstappen é hoje o que o Hamilton passou a ser com 30 anos, o que o Alonso passou a ser na casa dos 30 anos. O Verstappen é um monstro. E para bater o Verstappen, o Norris vai ter que tirar um coelho da cartola. O Norris, para mim, hoje, em performance pura, ele já é o segundo da Fórmula 1, porque ele tem também demonstrado uma maturidade muito grande. Mas ainda falta aquele brilho a mais, aquele detalhezinho para ele bater de frente. Se não fosse essa questão do perder muito tempo com as Mercedes, seja no primeiro time, seja no terceiro, ele poderia ter brigado pela vitória mais ainda contundentemente. Dois segundos não é nada para um carro que antes o Verstappen enfiava 30, 40, 50 segundos. Então, bom grande prêmio da Espanha, gostei de ver, boas batalhas, disputas bonitas, briga pela vitória, eu estou satisfeito com o que a Espanha entregou para a gente e fico ansioso já pela Áustria e pela Grã-Bretanha. É claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Mais tarde tem vídeo novo. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!